Alô Brasil, alô Itália, Irlanda, os três países mais legais do planeta, estamos começando agora mais um Coisa Nossa, vem com a gente que a coisa é quente, e olha só, eu tô em casa, vocês sabem que eu tô em casa, porque você tá em casa também, se você não tiver em casa, vai tomar um pau, vai tomar um pau, e cachorro, vem cá cachorro, 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 este é a Nilson, o cão legal. E é isso, o mundo tá uma loucura, nada mais faz sentido, a vida de todo mundo mudou, o planeta virou um pepino gigante, nada mais importa, tomar Guaraná é a única coisa que sobrou pra fazer, o Guaraná não parou de fabricar, ô! Nossa Senhora! E antes da gente começar a desenrolar o tema do vídeo, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal Coisa Nossa, que é muito importante, e tá cada vez mais importante, porque agora você tá em casa, tá todo mundo em casa, é o momento certo pra você se inscrever aqui, porque aqui tem surra de entretenimento pra você, quase todos os dias, com uma turma que vai te deixar de cabelo em pé, eu garanto, então se inscreve aí, porque se a gente chegar a um milhão de inscritos antes do Matheus Canella, ele vai ter que pagar uma prenda, e isso é muito legal, porque a gente é Troll Faces. Tô fazendo uma dancinha aqui, Robertinha, que você não tá vendo, mas imagina eu dançando pelado. E nós da família Coisa Nossa pedimos encarecidamente pra que você mantenha a sua bunda dentro de casa, fique em casa, se você puder, a não ser que você não possa, você tem que sair, tome os cuidados higiênicos necessários pra você não espalhar essa doença, porque o coronavírus é uma merda. Nós do Coisa Nossa somos contra o coronavírus! E no vídeo de hoje nós vamos ver o resultado do desafio aí que foi imposto pelo Coisa Nossa pra vocês inscritos, que nós somos todos uma coisa só, somos todos uma... É uma coisa homogênea, assim, né? Nós somos uma família, família CN. Então nós vamos ver aqui os vídeos aí. O primeiro é um lip-sync, é isso, Robertinho? Lip-sync de trechos do canal, Lucas. Lip-sync do inglês é quando você faz uma manobra de slackline. O peixe, um bacalhauzão bem sargado pra nós fazer com o almoço. O guaraná? Quem é que não gosta do guaraná? Quem tiver interessado, chama inbox. Vou mandar outra, porque esse grupo eu me identifiquei muito. Gente, tô vendendo um rack, coisa fina. Tem só 22 anos, tem um lado dele que tá meio corruído, que eu tinha um pudo que adorava urinar, mas se passar o verniz, fica mal. Mano, ali no... é um rolo de papel higiênico com o guaraná? Aparentemente, sim, cara. Cara, não, eu gostei desse cara, porque tem olhos claros, morenão bonito, sorriso sincero, tem toda uma carga dramática na atuação dele, não tá simplesmente dublando um negócio assim de graça. E ele tá usando um controle de ar-condicionado, parece, como celular. Isso também eu achei bem autêntico. E ele sabe fazer a boquinha de cu, mano. A boquinha de cu, nada mais, nada menos é do que isso aqui, ó. Ela te deixa muito mais bonito, muito mais atraente, então se você sabe fazer a boquinha de cu, posta no story, me marca no Instagram, que eu não vou fazer nada. Eu acho que não é legal falar isso pro jovem, tem palavrão no que ele falou. Ele também disse que agora 2020 é o ano do galo, e talvez o aquariano possa estar tendo um dia difícil a partir de setembro, por causa da lua em Marte. Eu acho que isso aí não é legal falar. Deixa quieto. Finge que nada... Cara, sério, é o ser humano que eu vejo saber falar mais cedo. É apenas um bebê, eu não sei, parece que ele rolou numa, sabe... É um bebê mecânico, que não tem um olho, que perdeu na máquina de... Mas caramba, eu não tinha visto assim, eu achava que era um boneco, Lucas, obrigado por... Não, se for um boneco, eu tô sendo enganado na internet de novo, e aí eu vou ser obrigado a tomar uma atitude mais drástica aqui, que é... Tomar um guarará. Guarará. Glubi, glubi, glubi. Tem medo de chupar cabra? Não quero falar sobre isso. Quantas cabras você perdeu? Perder uma cabra é uma coisa. Agora tu vê teu cabritinho sendo chupado, igual uma bala juquinha. É um negócio que parte o coração, num dono de fazenda que nem eu, viu? Eu fico até emocionado. Eu sei que você também é difícil de se conter, mas olha, não é fácil. O chupa-caba vem, chupa, 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 chupa. As cabrinhas vão tudo embora, descansar no céu. Esse, assim, não só por ser um trecho meu, né, não vou também aqui, né, ser um cara parcial, mas, pô, o cara, sabe, ele tá todo num ambiente ali, parece que ele tá usando um croma aqui, aquela floresta atrás, tendo todo o contexto, a caracterização igual a minha, todo o empenho, sabe? A quarentena chegou, Robertinho, pra mostrar que o cérebro no ócio, ele pode se tornar uma arma poderosíssima. A pessoa, quando ela não tem nada pra fazer, ela é louca. O cara que inventou o fogo, ele ficou tanto dia de quarentena, o ser humano comia resto de lixo. Aí um cara, um cara, foi lá e falou, explode, cabaré! E a gente, do fundo da cadeia alimentar, foi pro top. Que agora a gente vê um tiranossauro-rex assassino, a gente tem uma arma de fogo, vai pá, mata. Será que tem mais algum elemento que a gente vai descobrir, Robertinho? Cara, eu acho que não. Não, porque, tipo, antes de descobrir o fogo, não existia o fogo, né? Os caras, se você falasse assim, ô, mano, tem que descobrir o fogo aí, mano. Os caras falaram, mano, isso não existe aqui, fogo, o que você tá falando? Aí descobriram. E se a gente descobrir agora o fogo 2? O próximo é do carequinha. Vamos ver o que você aprontou aqui, carequinha. A gente combina, eu venho aqui no maior boa vontade, mas, cara, não dá. É você, Robertinho! Tô reparando aqui, tu tem a... Que parece que você é um por... ... da galinha, do Fuga das Galinhas. Atenção, galera, novo golpe. Tem um cara passando nas casas vendendo peneira. Não compre, é furado. Vou deixar esse divertido um pouquinho. É tão fofinho, Robertinho, ele se diverte com tão pouco. Eu queria ter essa alegria de viver com o Robertinho, tem. Lucas, agora a gente tem o Dramilos, que fez um lip-sync aí de um vídeo recente teu, da sua luta contra o Cubo Mágico. Eu lembro desse dia, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Bom, pessoal, no episódio de hoje de Estudando Brasileiro, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas invenções, né? Invenções como esse Cubo Mágico, filho de uma p***! Moleque, relâmpago. Que bonitinho, ele é mão novinho. Que legal, legal. Coisa Nossa atingindo todas as idades aí, né, Robertinho? Você vê? Começando mais um Coisa Nossa! Explode, cabaré! Bum! O legal é que parece que ele tá, mano, ele parece que ele tá amarrado, tá ligado? Que ele tá durão, assim, ó. Começando mais um Coisa Nossa! Explode, cabaré! Bum! Ele só mexe os músculos do lábio aqui. Não sei se tem músculo no lábio, mas aí Biologia é outro canal. Aqui é... E tem mais dois só, tá? Tem o Adornas, que dublou a Ceia de Natal. Ah, Adornas, vamos lá, vamos ver. A, abrindo a lata. B, abofetada. C, como refresca. B, Bênis. E, eita coisa bom! Olha, ela sabe fazer a boquinha do c*** também. Todo mundo fazendo a boquinha do c***, Cazaí. Olha, esse aí é a mesma dublagem que foi bem feita, muito legal com figurino. Ela tá de Happy Potter. A, abrindo a lata. B, abofetada. C, como refresca. B, Bênis. E, eita coisa boa! Cara, eu amei que no Denis, ela tá, tipo, não consegui identificar direito qual que é o cosplay ali, mas é uma fantasia super delicada. E aí chega a voz do Gemma, Denis, com doizinho, assim. É a diva do Overwatch. Diva do Overwatch. Eu não jogo Overwatch, mas um abraço pro Overwatch. Tamo junto. Esses foram os melhores. Nós curtimos todas as publicações, todo mundo que mandou esse limpe-sinho, esse limpe-sinho que a gente viu todos, e selecionou esse como os melhores, e agora você escolhe o vencedor da semana pra esse desafio. Eu não gosto de decidir nada, não gosto de ser juiz de ninguém. Vocês viram lá, eu, no Miss Coisa Nossa lá, Miss Guaraná, perdão. Eu fico, sabe, eu fico... Ah, e os caras que não ganhar, sabe? Vamos ficar tristes. Eu odeio gente triste. Mas, ó, o da... De cosplayers tá de palmas. Tá de palmas. O da cabra tá muito de parabéns, principalmente pela parte que me toca, por ser um áudio meu, né? O do bebê do Igor também tá sensacional. O do Robertinho com canela tá maravilhoso também, pela caracterização, e porque o cara parece um pouco dos dois. Se olhar de relance, fala que é. E eu acho que dos quatro, eu vou ficar com a Gi pelo esforço, porque são muitas fantasias, e é um trabalho muito grande que ela teve pra fazer a parada. Então, por todo o esforço, por ter se aplicado tanto, eu sei que tá todo mundo desocupado e todo mundo tem tempo pra fazer essas coisas, mas não é todo mundo que tem a coragem de Giovanna. Tamo junto! Bom, e a gente tá fazendo aqui dois desafios por semanas, e o desafio que a gente vai mostrar agora é o desafio de tirinhas. E eu vou pedir inscrição daqui a pouco, mas quero explicar que essas tirinhas são com integrantes do Coisa Nossa. Agora que eu já expliquei, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo. Chegou a hora, o momento da verdade, você clicar aqui no botão de se inscrever, avisar sua mãe, seu pai, todo mundo aí, não chega perto de ninguém, não tosse perto de ninguém, fala de longe assim, ó. Se inscreve no Coisa Nossa! Sai na janela, sabe? Igual os italianos tão fazendo na janela, na varanda do prédio. Sai, pega o seu violão e sai. Se inscreve no Coisa Nossa! Faz isso e posta, que eu vou te mandar uma cesta cheia de Guaraná. Essa Just Gabi, a primeira? Vamos ver aqui a tirinha da Just Gabi. Olha, primeiro, de parabéns pelo desenho, porque eu acho muito legal quem sabe desenhar, acho uma qualidade extraordinária. E aqui a gente tem a tirinha do Robertinho, como sempre soltando a sua frase de efeito. Muitas vezes vocês não veem ela porque são de cenas cortadas, mas o Robertinho solta pelo menos 17 milhões de vezes a frase Não, velho! quando a gente grava lá no estúdio. Aí o Matheus perguntando para a Ninka se ela doe o Heavy e coceira na bunda. É muito legal, cara. Agora temos a tirinha da Chuana. Vamos ver a Chuana, o que ela fez, o que será que ela aprontou? Tem um Guaraná gigante segurando o Matheus. Não, pera, o Guaraná está bebendo o Matheus, mas só que ele está soltando a frase do Diogo. É o braço do Diogo Defante que está saindo do bolso do Matheus. Nossa senhora, isso aqui é mais complexo que o Donnie Draco. Está de parabéns, tanto pela qualidade do desenho, que eu não consigo nem desenhar a casa, mas também muito mais pela criatividade, né? Muito bacana. Parabéns, Chuana. Vamos para o próximo desenho da Nia Flowers Cat. Isso aqui é uma referência ao anime Digimon. E aí nós temos o Canela Chu, que é o Pikachu de Matheus Canela, para você que não fez associação, eu trago aqui tudo destrinchado para você, eu mastigo para você e dou para você mastigadinho. Canela Chu, use choque brasilizante. Aí ele carrega o Canel e lá, né? Porque faz a separação de sílabas. Olha, separou direitinho as sílabas aqui, está de parabéns. E aí a gente tem aqui uma tartaruga morta. Nossa, cara, eu gostei muito de todos, todos estão muito incríveis. Catapim Basoró, que fez a primeira montagem aí. Jesus, acabou o Guaraná na Tardeca do Mundo. Não se preocupe, meu filho. Robertinho disse que em uma terra distante encontraremos Guaraná. Não iremos descansar até encontrar Guaraná. Aí o avião cai. Oh, meu Deus, o avião caiu. É a primeira coisa que eu falaria. Gente, caso vocês não tenham percebido, oh, meu Deus, o avião caiu. Será que o Robertinho está bem? Aí tem o Matheus. Lucas! Robertinho! Venha, Lucas, suba em minha embarcação e vamos juntos procurar o Guaraná. Meu Deus, que roupas são essas? E onde estamos? Eu não sei de nada. Eu só sei que precisamos encontrar Guaraná, meu amigo. Vou construir uma torre para nos conectar com o Robertinho. Guaraná, Guaraná, eu preciso de Guaraná. Legal, fiquei louco porque eu estou sem Guaraná. Eu tenho que cavar a areia para achar. Calma, encontraram o Robertinho. Ele vai saber como nos ajudar. Eu não aguento mais ficar sem Guaraná. Já estou sentindo os efeitos colaterais. É só assim mesmo na vida real. Lucas, o Robertinho diz que tem Guaraná dentro do oceano. O Robertinho é mesmo um gênio. O oceano. A gente na Amazônia. Lucas, eu acho que o Robertinho ficou doido. Eu estou tanto tempo sem Guaraná que não sei mais nada. Ganhei teu Robertinho fazendo pose de gogoboy atrás, kkkk, otários. Lucas, eu desisto e essa história não acaba nunca. E não encontramos o Guaraná. Eu não aguento mais. Eu sinto que minha mente é um Guaraná. Orochi, isso é uma miragem? O Robertinho estava certo. Só tínhamos que procurar nas profundezas do oceano. No final, encontramos Guaraná, mas já bebemos tudo e agora nos juntamos aos animais. Aí tem o Orochi segurando uma vassoura. Não tem nada a ver. Fim. Cara, não tem nada a ver porque você não conseguiu pegar o espectro cult da Tirinha, entendeu? Agora tem o Natan Rafael Teixeira que fez quase um filme de ação à Tirinha. Essa não, capturaram o Roberto, o velho ancião ajudante do Senhor Guaraná como refém. Isso só pode ser obra do Canela. Arca inimigo do velho ancião em azul. Velho ancião. Temos que salvá-lo, diz Defante. E aí está eu de macacão do lado. Aí tem o Igor de Boneco Josias com um lança-foguete e um Guaraná amarelo. Nossa! Meu cérebro está com cãibra. Nunca, diz Boneco Josias, antes de dar um tiro de bazuca no Defante. Era tudo um plano do Canela, Orochi e Igor para que Canela conseguisse tomar o lugar do Robertinho, o velho ancião. Aí, Robertinho, os caras querem destruir seu império aí. Essa teoria é válida. Bom, Hello Say é uma tirinha minha. Esse aqui sou eu. Ô, Lucas, me ajuda com um negócio? Claro, diz aí, bonitão. Como eu consigo melhorar as minhas vendas? Vende Guaraná, só que com o preço baixo. Por que com o preço baixo? Porque Guaraná já é bom. Imagina barato. Põe a intro do Eletrofunk. É o som do milênio. A gente selecionou os melhores de desenho e o melhor de montagem. Tem que escolher um que vai representar as tirinhas. Aquele do sonho é muito legal, mas o do Pokémon também é muito legal. Eu acho que eu vou ficar com o do Pokémon. Nia Flowers Cat ganhou aí o desafio dos desenhos, né? Mas olha, queria deixar muito frisado aqui que é uma escolha extremamente difícil. Então, todos espetaculares. Parabéns. Vocês que desenham, valorizem esse dom porque é maravilhoso. E o vencedor das tirinhas, de acordo com o meu julgamento, foi o Catapim Basuroque aí que, meu, desenrolou uma história aí com maestria como poucos fazem. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua dedicação, por ter participado dos desafios. O Coisa Nossa volta a pedir para que vocês fiquem em casa, se cuidem, tomem os cuidados necessários. Se você pode ficar em casa o máximo que você puder, por favor, fique, se higienize. Vamos tomar cuidado para que a gente possa fazer isso passar o mais rápido possível e da maneira menos pior possível para que a gente possa voltar a sorrir junto a estar junto e fazer várias coisas junto. Mas enquanto isso, a gente se faz companhia aqui pela internet. Queria agradecer aí o Bill Gates que inventou a internet porque se não fosse ele a gente estaria tudo se matando agora, tentando inventar o Fogo 2. E se vocês quiserem pagar mais barato no Guaraná, né, o que é uma coisa legal porque afinal são tempos difíceis, muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar, estão tirando menos ali, ali e aqui. Então o Guaranazinho mais barato é sempre bem-vindo. Participe das nossas atividades aqui na comunidade do canal Coisa Nossa que você pode aí estar conseguindo um desconto no Guaraná. É isso, Robertinho? Fala comigo. Morreu, Robertinho.